Edvão, a palavra lockdown é sinônimo de incompetência quando a gente pensa em pandemia? Pois é, eu acho que há mais erros que acertam no enfrentamento da pandemia. Foi bem lembrado pelo próprio Agnaldo, o modelo, as referências, a inspiração para decretos, eu sinceramente, mudou muito nos últimos meses, porque deixou-se de ouvir a equipe que durante mais de um ano cuidou, quase um ano, cuidou da questão do Covid, da Secretaria de Saúde, liderado pelo eficiente Gerbiá, que pese às vezes a sua aparente arrogância, mas ele fez um trabalho muito bom, poder estar muito pior. Eu lembro que esses decretos são feitos de uma forma, eu acho que perdeu-se ao longo dos últimos meses a qualidade no entendimento do vírus. Então, olha só, um exemplo é essa questão da aglomeração interna, proibindo-se meses na calçada. No mínimo, é contraditório essa percepção do enfrentamento. Eu acho que é preciso rever um pouco esses conceitos, com relação a retomar algumas referências da primeira gestão do Lices lá no final, com relação ao trabalho que a Secretaria de Saúde fazia, principalmente com o boletão, que era um estudo bastante completo, e me parece que isso não está sendo feito mais, mas é bom também fazer uma ponderação. É muito difícil, né, pro gestor público, é uma questão extremamente desafiadora, e a gente sabe que a solução definitiva passa apenas por uma instância, que é a vacinação. Sem a vacinação de 60%, eu acho, pra se criar a ideia de imunidade aí por rebanho, 70%, a gente não vai ter segurança pra nenhuma decisão. Lockdown não vejo como uma ineficiência do gestor público. É um recurso fundamental e como demonstrou-se em várias partes do mundo. Mas eu acredito que nós temos mais uma onda vinda por aí, e considerando que nós temos o inverno, né, Clóvis? Que vai chegar aí, as pessoas vão se aglomerar mais, aí você vai ter um problema mais sério, viu, Paulo?